Música Ei, olha pra mim Sorre pra mim Diz que me ama Me ama Ei, fala comigo Diz qualquer coisa Fica comigo Quero te amar Ei, briga por mim Chame por mim Diz que me ama Me ama Ei, toque em meu corpo Conte uma história Me deixa louco Me faz sonhar Eu quero ficar com você Te fazer toda minha Te envolver em meus braços Te deixar maluquinha Me perder no seu corpo Te fazer meu amor Eu quero curtir uma noite muito especial Fazer de você o meu sonho real Deixar no seu corpo o sabor do prazer Deixar no seu corpo o sabor do prazer Vem, traz pra mim O sonho que eu preciso ter Vem, faz em mim Loucura que te dá prazer Vem, traz pra mim Amor, eu quero matar meu desejo te amar Quero ser feliz Eu quero matar meu desejo te amar Quero ser feliz Quero ser feliz Eu quero ficar com você Te fazer toda minha Te envolver em meus braços Te deixar maluquinha Me perder no seu corpo Te fazer meu amor Eu quero curtir uma noite muito especial Fazer de você o meu sonho real Deixar no seu corpo o sabor do prazer Vem, traz pra mim O sonho que eu preciso ter Vem, faz em mim Loucura que te dá prazer Vem, traz pra mim Amor, você Eu quero matar meu desejo te amar Quero ser feliz Eu quero matar meu desejo te amar Quero ser feliz Eu quero matar meu desejo te amar Quero ser feliz Quero ser feliz Foi por causa de uma coisa boba Que nós dois não conversamos mais Hoje eu vim para tentar salvar O nosso amor Pelos bons momentos que passamos Pelas poucas vezes que brigamos Porque a gente não tenta esquecer O que passou Hoje nós vivemos tão carentes Procuramos rumos diferentes Por orgulho estamos maltratando Os nossos corações Se você está aqui por perto O meu dia tem de si no certo 24 horas de amor e emoções Eu te amarei bem mais Se o seu coração disser que sim Eu te amarei bem mais Se você quiser voltar pra mim Eu te amarei bem mais E por nada nesse mundo eu te deixarei Eu te amarei bem mais Se o seu coração disser que sim Eu te amarei bem mais Se você quiser voltar pra mim Eu te amarei bem mais E pra sempre com você eu viverei Hoje nós vivemos tão carentes Procuramos rumos diferentes Por orgulho estamos maltratando Os nossos corações Se você está aqui por perto O meu dia tem de si no certo 24 horas de amor e emoções Eu te amarei bem mais Se o seu coração disser que sim Eu te amarei bem mais Se você quiser voltar pra mim Eu te amarei bem mais E por nada nesse mundo eu te deixarei Eu te amarei bem mais Se o seu coração disser que sim Eu te amarei bem mais Se você quiser voltar pra mim Eu te amarei bem mais E pra sempre com você eu viverei Eu te amarei bem mais 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 Chuva de pranto que cai Tempestade de saudade Solidão dentro de mim Ou sai onde anda a minha felicidade É o amor que se perdeu E o sol que deixou de brilhar Até a lua de mim se escondeu Lá no céu pra não me ver chorar Não dá pra aceitar esse adeus Que ficou no meu coração Não dá pra aguentar esse inferno sombrio Vendo a falde e paixão São chuvas de amor caindo em meu rosto Olhando meu corpo de tanto desejo Na ânsia de um beijo Me fiz prisioneiro Desse seu amor Vidas que vão e que vêm Se vê todo dia Meu Deus como eu queria Que os ventos do mundo Te trouxessem pra mim É tão difícil viver por viver Não demore muito Pra se decidir Eu preciso existir Outra vez pra você schmezinho Tcharam 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 Não dá pra aceitar esse adeus Que ficou no meu coração Não dá pra aguentar esse inferno sombrio Vendaval de paixão São chuvas de amor caindo em meu rosto Olhando meu corpo de tanto desejo A ânsia de um beijo me fiz prisioneiro Nesse seu amor E das que vão e que vêm se ver todo dia Meu Deus, como eu queria que os ventos do mundo Te trouxessem pra mim É tão difícil viver por viver Não demore muito pra se decidir Eu preciso existir outra vez pra você Eu preciso existir outra vez pra você Eu preciso existir outra vez pra você Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Que alegre o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver 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 Eu tomei a liberdade Entrei sem bater No seu coração Respeitei a sua cama Pra não te acordar Dormi no chão Dormi no chão Mas o frio da madrugada Me envolveu Me envolveu E no sonho Seu abraço Me aqueceu Olha Olha Foi tão difícil ficar sozinho Eu deitado aqui nesse cantinho Imaginando o que você sonhava Olha Olha O seu sono era tão profundo Parecia estar em outro mundo Enquanto a solidão me abraçava Sem o seu abraço Não dá pra dormir Sem o seu carinho Não dá pra viver Sem o seu amor Não pude resistir Tomei a liberdade Tomei a liberdade Entrei sem bater Sem o seu abraço Não dá pra dormir Sem o seu carinho Não dá pra viver Sem o seu amor Não pude resistir Tomei a liberdade E entrei sem bater Eu tomei a liberdade E entrei sem bater No seu coração Respeitei a sua cama E pra não te acordar Dormi no chão Mas o frio da madrugada Mas o frio da madrugada Me envolveu E no sonho Seu abraço Me aqueceu Olha Foi tão difícil Ficar sozinho Eu deitado aqui nesse cantinho Imaginando o que você sonhava Olha Olha O seu sono era tão profundo Parecia estar em outro mundo Parecia estar em outro mundo Enquanto a solidão Me abraçava Sem o seu abraço Não dá pra dormir Sem o seu carinho Não dá pra viver Sem o seu amor Sem o seu amor Não pude resistir Tomei a liberdade E entrei sem bater Sem o seu abraço Não dá pra dormir Sem o seu carinho Não dá pra viver Sem o seu amor Sem o seu amor Não pude resistir Tomei a liberdade E entrei sem bater Eu tomei a liberdade E entrei sem bater Eu tomei a liberdade No seu coração Eu tomei a liberdade Eu tomei a liberdade Quando eu tenho você Quando eu beijo você Não sei se te quero Mas se eu perco você Se eu não tenho você Me desespero No meu quarto No meu quarto vazio Uma fera no cio De saudade eu choro E querendo você E sonhando você Teu amor imploro Perdido assim Nem viver eu vivo Nem sonhar eu consigo O que faço de mim Teu corpo do lado Meu desejo é chama Nosso amor acabado Falsonidão na cama Ah, quanta loucura Essa paixão vai explodir Meu coração Ah, quanta loucura Ah, quanta loucura É meu castigo Te querer Na contramão Ah, quanta loucura Essa paixão vai explodir Meu coração Ah, quanta loucura Ah, quanta loucura É meu castigo Te querer Na contramão No meu quarto vazio Uma fera no cio De saudade De saudade eu choro De saudade eu choro E querendo você E sonhando você Teu amor imploro Perdido assim Perdido assim Nem viver eu vivo Nem sonhar eu consigo O que faço de mim Teu corpo do lado Meu desejo Meu desejo é chama Nosso amor acabado Sou sonidão Na cama Ah, quanta loucura Essa paixão Vai explodir Meu coração Ah, quanta loucura É meu castigo Te querer Na contramão Ah, quanta loucura Essa paixão Vai explodir Meu coração Ah, quanta loucura É meu castigo Te querer Na contramão Todo dia a mesma coisa Todo mundo quer saber Como é que andam As coisas entre eu e você E eu que não tenho forças Pra aceitar que te perdi Digo que o nosso amor Não vai ter fim Ninguém consegue perceber Meu desespero Meu sufoco Dizem que eu e você Nascemos um pro outro De dia De dia com os amigos Um barzinho Um violão De noite o desespero Eu sou todo solidão Sem você Sou um cara complicado Sem você Estou no caminho errado Estou no caminho errado Sem você Estou no medo Sem saída Sem você Sem eu Sem minha vida Sem minha vida Ninguém Ninguém consegue Sem você Sem você Sem você Estou no caminho Estou no caminho errado Sem você Estou no medo Estou no medo Sem você Sem você Sem minha vida Sem você Sem você Sou um cara complicado Sem você Estou no medo Estou no medo Sem você Estou no medo Sem saída Sem você Sem minha vida Sem você Sem você Sem você Sem você No meu caminho Só da você Fico sozinho Penso em você Meu coração Foi se entregando Não percebeu Que estava amando E agora o que fazer Se de tudo o que vivi Tantas coisas que aprendi Tenho que admitir Só não aprendi a te esquecer Tantas coisas que aprendi Tenho que admitir Só não aprendi a te esquecer Bate coração Explode coração De amor Grita coração E traz Essa paixão Pra mim Coração já se tocou E assumiu É com você Que eu vou Coração já se tocou E assumiu É com você Que eu vou Viver Viver Eu amo Você Eu amo Você Eu amo Bate coração Explode coração Explode coração Coração de amor Coração Já se tocou Já se tocou E assumiu Eu amo Eu amo Você Eu amo Você Tô seguindo Tô seguindo nessa estrada Sem saber pra onde vou Coração acelerado Feito ronco do motor Fiz o filme Vou em frente Sem por hora Um pouco mais Vou seguindo No meu caminho Sem olhar pra trás Destino de cigano Sem ter pra onde ir Levando desenganos Pagando por aí Destino de cigano Que não Quer mais parar De coração Aguado Fujo do passado Eu não vou voltar A um No meu peito Uma lembrança Que o meu coração guardou Dói Dói feito o fio da navalha Onde a paixão cortou Cada curva que eu passo A saudade aumenta mais Vou seguindo o meu caminho Sem olhar pra trás Destino de cigano Destino de cigano Sem ter pra onde ir Levando desenganos Pagando por aí Destino de cigano Que não quer mais Que não quer mais parar Que não quer mais parar Aguado Fujo do passado Eu não vou voltar Destino de cigano Destino de cigano Sem ter pra onde ir Levando desenganos Pagando por aí Destino de cigano Destino de cigano Que não quer mais parar De coração aguado Fujo do passado Eu não vou voltar Destino de cigano Sem ter pra onde ir Levando desenganos Levando desenganos Pagando por aí Destino de cigano Quer quem é Eu não vou voltar Pagando por aí E aí Tchau Deixe O teu segredo Venha me contar Não tenha medo De se machucar Timidez em teu olhar Medo de amar Feche os olhos de uma vez Dá um beijo pra quem te me dês Gostaria que você parasse de ter medo Não existe amor atrás E um segredo Vê se dá uma chance de ficarmos sós Acho que você precisa de muito carinho Olhe para a rosa, não para o espinho Deixe o perfume se salar de nós Gostaria que você parasse de ter medo Não existe amor atrás E um segredo Vê se dá uma chance de ficarmos sós Acho que você precisa de muito carinho Olhe para a rosa, não para o espinho Deixe o perfume se salar de nós Qual o teu segredo? Venha me contar Não tenha medo De se machucar De se machucar Timidez em teu olhar Medo de amar Feche os olhos de uma vez Feche os olhos de uma vez Dá um beijo pra quem te me dês Gostaria que você parasse de ter medo Não existe amor atrás E um segredo Vê se dá uma chance de ficarmos sós Acho que você precisa de muito carinho Acho que você precisa de muito carinho Deixe o perfume se salar de nós E um segredo Vê se dá uma chance de ficarmos sós E um segredo E um segredo Deixe o perfume se salar de nós E um segredo 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 Te amo e quero ser mais que um amigo Eu tenho tanta coisa pra te dar Milhões de estrelas no olhar E um carinho infinito Me dê só uma chance, por favor Eu quero lhe mostrar o meu amor A sua indiferença me machuca aqui por dentro Não mede o que você sequer provou Eu não sei por que tanta vergonha de amar Eu não sei por que tudo na vida é assim Só você tem a chave do meu coração Só nós dois somos feitos da mesma emoção Eu não sei se é por quem estou amando demais Sou assim E assim eu me sinto feliz Dessa vez Se entregue pra mim Ou me deixa doente Nesse amor Que eu não vivi Quantas vezes eu tentei em vão Abrir a porta do seu sentimento Eu tenho o toque certo pra te dar E o segredo no olhar Onde eu guardo um sonho lindo Esse é o meu jeito de dizer Que eu gosto muito de você A sua indiferença Já virou o meu tormento Me veja na verdade como eu sou Eu não sei por que tanta vergonha de amar Eu não sei por que tudo na vida é assim Só você tem a chave do meu coração Só nós dois somos feitos da mesma emoção Eu não sei se é por quem estou amando demais Sou assim E assim eu me sinto feliz Dessa vez Se entregue pra mim Ou me deixa doente Nesse amor Que eu não vivi Eu não sei se é por quem estou amando demais Sou assim Sou assim E assim eu me sinto feliz Dessa vez Se entregue pra mim Ou me deixa doente Nesse amor Que eu não vivi Eu não sei se é por quem estou amando demais O que mais quero da vida é ficar com você Essa paixão atrevida só chama você No meu abraço, no meu carinho, enfim Quero seus passos no meu caminho Eu faço qualquer loucura que você quiser Essa paixão só tem cura se você me der Seu cheiro doce, seu beijo quente, amor Como se fosse uma serpente Você me hipnotiza, domina, me atrai Veneno bom que do meu pensamento não sai Não sei que estranha magia pra mim você fez Eu passo as horas sonhando com sua nudez Mas tudo tem sua hora Você não demora, me diz um talvez Seu coração por mim bate Eu dou cheque e bate no nosso xadrez Eu faço qualquer loucura que você quiser Essa paixão só tem cura se você me der Seu cheiro doce, seu beijo quente, amor Como se fosse uma serpente Você me hipnotiza, domina, me atrai Veneno bom que do meu pensamento não sai Não sei que estranha magia pra mim você fez Eu passo as horas sonhando com sua nudez Mas tudo tem sua hora Você não demora, me diz um talvez Seu coração por mim bate Eu dou cheque e bate no nosso xadrez Mas tudo tem sua hora Você não demora, me diz um talvez Seu coração por mim bate Eu dou cheque e bate no nosso xadrez Mas tudo tem sua hora Você não demora, me diz um talvez Seu coração por mim bate Eu dou cheque e bate no nosso xadrez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amém